O fato é que a principal frente de oposição da Venezuela afirmou que não conseguiu, para surpresa de zero pessoas, não conseguiu inscrever a sua candidata Corina Ioriz no site do Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições no país, o que seria equivalente ao TSE deles. As eleições na Venezuela serão disputadas em 28 de julho. Nicolás Maduro buscará o terceiro mandato que pode levá-lo a 18 anos no poder. Olha, assim, desculpem as minhas pausas dramáticas, meu caro Duda Teixeira, porque os caras fazem de tudo para não ter eleição na Venezuela, e tem presidente da República de um certo país sul-americano que fala não, porque as eleições na Venezuela são eleições livres. Duda Teixeira, seu comentário. É um absurdo aí, tudo que o Lula tem falado a respeito das eleições, ou da fraude eleitoral, a gente já não pode mais falar em eleições, da fraude eleitoral que está marcada por dia 28 de julho na Venezuela. Venezuela, essas últimas horas, Wilson, foram de muita emoção aqui para quem estava cobrindo a história, porque ontem meia-noite se encerrou o prazo para inscrever candidatos, e havia ainda esperança de que a plataforma unitária da oposição, que é uma coalizão de vários partidos de oposição, conseguisse inscrever a Corina Dioris. A Corina Dioris foi indicada pela Maria Corina Machado, que venceu as eleições primárias, mas como estava muito difícil a situação para a Maria Corina, Bom, ela venceu com 90% as primárias, mas ela foi inabilitada por 15 anos, teve sete pessoas do time dela presos, e aí ela indicou a Corina Dioris, e até meia-noite eles estavam tentando essa inscrição e não conseguiram. Mas aí o que aconteceu é que um dos partidos que faz parte dessa coalizão, que é um novo tempo, que é um partido de oposição, nos últimos minutos ali conseguiu inscrever o Manuel Rosales. Então, o Manuel Rosales é o governador do estado de Zúlia, que é o estado mais rico lá da Venezuela, porque tem muita produção de petróleo, também é um estado próximo da Colômbia, que é usado muito por rota de tráfico de drogas, de cocaína colombiana, mas aí tem muitas coisas estranhas, porque, embora ele seja considerado como oposição, o partido dele seja de oposição, o Manuel Rosales é governador de Zúlia. Então, há muita suspeita de que ele tenha feito algum pacto com a ditadura do Nicolás Maduro. E isso explicaria, por exemplo, por que ele conseguiu ali no último momento se inscrever como candidato. E aí tem uma outra pergunta que a oposição está se fazendo, que é, puxa, se o partido dele, que é o Novo Tempo, tinha essa possibilidade de fazer a inscrição da candidata de oposição, que era a Corina de Ores, por que fizeram do Manuel Rosales? Então, realmente, tem muitos indícios de que o Manuel Rosales possa ter feito algum acordo com o Maduro. Então, as pessoas da oposição não estão considerando ele como um candidato de oposição. E a Maria Corina acabou de fazer uma coletiva de imprensa, isso faz uma hora e pouco atrás, e ela não apoiou o Manuel Rosales. Então, qual que é a situação? Essa plataforma de coalizão, essa coalizão opositora, que é meio comandada pela Maria Corina, ficou sem candidato, está de fora da eleição venezuelana, que vai acontecer dia 28 de julho com 12 candidatos. Eu falei do Manuel Rosales, o Manuel Rosales é o que tem alguma dúvida sobre ele, mas todos os outros são candidatos que o Maduro deixou de se inscrever. O Manuel Rosales também. Então, é uma situação que é igualzinha à situação da Rússia. A eleição da Rússia acabou de ser vencida pelo Vladimir Putin, não foi surpresa para ninguém. E todos os candidatos ali, que eram três, além do Putin, todos eram do que se chama de oposição sistêmica, que é a oposição que o governo deixa existir, mas que não pode ser muito crítica, não pode criticar o Putin, não pode criticar a guerra na Ucrânia, senão eles tiram para fora. E na Rússia também eles não deixaram que candidatos independentes fossem inscritos com abaixo-assinados. Dois ali tentaram e não conseguiram. Então, é isso. A gente tem uma farsa eleitoral que está montada com candidatos escolhidos pelo Maduro e que eu até estava cobrando do Itamaraty hoje de manhã o que eles iam falar sobre isso e, para variar, não falaram nada. O Itamaraty tem sido produtivo em publicar notas sobre os mais diversos assuntos, mas realmente tem se calado em relação, tanto em relação à eleição do Putin na Rússia, que não teve nenhum cumprimento da parte do Itamaraty ou do governo brasileiro. O que foi feito era uma carta que o Lula mandou para o Putin, a gente não sabe o conteúdo. E nessa confusão toda da Venezuela, o Itamaraty e o governo brasileiro totalmente em silêncio, omisso nessa história. Para a surpresa de zero pessoas. Para a surpresa de zero pessoas. O que mais me impressiona nessa história, ô Duda, eu não sei nem se isso deveria me impressionar. para falar a verdade. Mas o que eu acho mais grave dessa situação toda é que você tem um governo, o governo brasileiro, que vive clamando, falando aos quatro ventos. Nossa, somos democráticos. Somos democráticos. Somos isso. Somos aquilo outro. Estamos defendendo a democracia. E aí, no final das contas, quando é para, de fato, defender uma democracia como a da Venezuela, democracia que pressupõe alternância de poder, pressupõe eleições livres, diretas, sem interferência de terceiros, esse governo simplesmente se cala. é o tal do... Aquele silêncio ruidoso que tanto incomoda em situações como essa, né, meu caro Duda Teixeira? É, e quando o Lula ou o Mauro Vieira ou o Celso Amorim falam, e têm falado muito pouco, e muitas vezes não falam diretamente sobre esses problemas, mas eu tenho acompanhado tudo o que eles falam, você vê que eles meio que já prepararam os argumentos para aprovar essa reeleição do Maduro. Veja que o Mauro Vieira, quando estava na Cisjordânia, estava falando sobre a eleição da Rússia, ele fala, foi uma eleição tranquila, não teve nenhum problema, tiveram vários observadores internacionais, o Maduro vai usar a mesma técnica, o que é? Ele não chama nenhum observador internacional independente, como os caras da União Europeia, que realmente sabem fazer a coisa, chama só o pessoalzinho de ONG Amiga, do PT, né, que é a galera que você chama para aprovar, você não precisa nem dar muito acesso para essas pessoas, assento de votação, nada disso, eles vão lá passear e vão chancelar a eleição. O Lula também aqui estava falando da Maria Corina, e ele falou, poxa, aí ele fala do Bolsonaro, mas não pode ter essa coisa de não aceitar o resultado, porque o Bolsonaro reclamou aqui do resultado desse ano de 2022. O Lula já está preparando o argumento dele para quando o Maduro vencer essa fraude que ele está montando, que é, olha, a oposição tem que aceitar o resultado. Então, assim, você já vê a coisa sendo preparada para que apoiar o Maduro. É um apoio incondicional do governo brasileiro que entra em sucessivas contradições, fazendo isso. Não só essa que você falou, porque se diz aqui que a gente defende a democracia e o governo brasileiro está defendendo as ditaduras do mundo inteiro, esquece totalmente a importância da alternância de poder, mas o Brasil chancelou o acordo de Barbados, que aconteceu no ano passado e que teve a presença do Celso Amorim. E esse acordo dizia que o governo venezuelano deveria permitir a inscrição de candidatos de oposição. E aí isso não acontece, e o Itamarachim não dá um pio, nem o Lula, nem o Celso Amorim. Então, as próprias posições que às vezes são externalizadas nesses acordos internacionais, o Brasil depois faz de conta que não fez nada, esquece completamente o assunto, é uma vergonha a nossa diplomacia brasileira. e aí a nossa diplomacia brasileira. E aí e aí